Nós reclamamos aqui várias vezes, nessa bancada mesmo, sobre o valor gasto de tanta gente participando nos eventos do Bolsonaro, e isso incluindo segurança. Então nós não podemos ser tão críticos a não ter segurança e reclamar quando tem, porque gasta muito dinheiro. Eu acho que não errou, a segurança não errou. Eu errasse, tenho certeza que errasse de uma maneira, que é parar a motocicleta, parar todo mundo e linchar o cara. Isso seria pior ainda, porque ali eu acho que na motocicleta, além do Bolsonaro, tinha pelo menos uns 8 a 10 seguranças que estavam com ele. Não tem como os seguranças pararem de seguir o Bolsonaro, que ele já estava em direção, linha reta pra frente, pra tentar prender o cara e deixar o presidente sem segurança. Você tá querendo dizer que as motos da presidência não tem freio? Isso é um perigo, hein? Motos sem freio. Não, vai, conclui que... Então eu acho que assim, não é por falta de segurança, não é... E outra, eu já participei, eu já estive com o Bolsonaro em alguns, em dois eventos, e que os seguranças não ficam só na frente do ladinho dele, como aparenta a câmera, a mostra pra nós. Não, tem segurança em torno, em torno. Você acha que em uma entrevista também os seguranças não estão em torno, fazendo ali um círculo, né, pra tentar realmente garantir a segurança dele? Claro que sim. Então assim, esse negócio de segurança, de falta de segurança é... Mas ali você vê que a pessoa se aproximou, estivesse com uma pedra, com uma faca, então nisso ele errou. Já que falei na questão da motocicleta. A motocicleta, como é que você vai andar em círculo, o Globo da Morte, do lado do Bolsonaro? Passou uma forredura, passou uma forredura. Bolsonaro na frente, uns três, quatro, cinco, até uns oito seguranças no meio do lado. Como é que os seguranças vão parar e deixar o Bolsonaro seguir sozinho? Isso é ridículo, é lógico que é ridículo. Se tivesse acontecido alguma coisa com ele, ele ia estar chorando aí. Claro, daí ele ia cair da moto. Se acontecesse alguma coisa, ele ia cair da moto. Aí você ia falar, cadê a segurança? Cadê a segurança? É, pare. É muita questão. Segurança segura. E agora quanto a bola de ar, realmente, Igor, não dá pra ver exatamente, mas que se esquiva, obviamente. Pode ser que não seja nada. É automático. Tem um objeto, mas é automático. Vê, o cara vai saber o que poderia vir. Então, infelizmente, é o Brasil aí polarizado. Eu acho que a polarização também faz parte. E eu acho que é benéfico. Benéfico? É benéfico? É benéfico. É benéfico. É benéfico, não. Ah, não. Benéfico, não. O debate é muito bom. Não, mas isso é um debate. Os candidatos, sobretudo, em primeiro e segundo colocados, é claro que eles vão defender a polarização. É do interesse deles. Então, deixa. Já foi. As pesquisas aí, já que todo mundo acredita em pesquisa, já está em primeiro lugar. Tem que ser no campo das ideias. Tem que ser no campo das ideias. Ninguém está falando sobre a polarização de violência. Ninguém está falando sobre a polarização de violência. Eu posso pensar como eu quiser. É das ideias. E você tem que respeitar o meu pensamento. Exatamente, Paulo. Agora, partir para a via de fato, esse tipo de coisa... Realmente, isso aí é... Ô, Fernando Tupan. A Maria Lefranco foi assassinada. Segura aí. Agora não se sabe o que foi. Ô, Fernando, eu sei que o debate que se coloca aqui agora, principalmente... É um absurdo que você falou agora, viu, Ken? É um absurdo que o Ken falou agora. Já acharam. É um absurdo. Você tinha que cobrar o autor. Cobrar o autor. Que autor? Nós estamos falando de uma vida. 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 Vamos lá. Vamos falar do senhor Daniel também? Ó, vamos lá. O assunto é outro aqui. Ô, Fernando, o seguinte... A discussão, como eu estava dizendo, que se coloca aqui essa questão aí dessa... Eu não sei o que exatamente foi isso, né? Se o cara atirou alguma coisa, se ele não atirou nada, se foi só um fingimento... Ô, não. Também pouco importa agora. O que importa mesmo, Fernando, é que aí na capital, se falaram dessa coisa da segurança ou a conversa ficou mais no campo político? Porque tem uma história de que o Moro pediu para aparecer aí junto com o Bolsonaro, hein? E aí deram um chega para lá nele e o presidente, inclusive, disse que o Ratinho pode ser o próximo presidente da República. Olha aí, ó... O Bolsonaro sabe das coisas. O Ratinho pode ser mesmo. O que ele está fazendo aqui no Paraná já credencia ele a pleitear uma candidatura. E se você... Por exemplo, ontem, depois do comício, o presidente Jair Bolsonaro participou, teve uma agenda com empresários do agronegócio do Paraná aqui e deixou bem claro que no início, em 2014, quando a Dilma renovou o mandato, ele chegou para uns amigos e falou, ó, vou sair candidato aí. Então, teve gente que apoiou ele, um deles foi o Fernando Franciscini, que depois teve o relacionamento colocado em pausa e recentemente voltaram a conversar e impulsionou ele a ser candidato. Eu, a primeira vez que eu acompanhei uma agenda do Bolsonaro aqui em 2016, eu fiquei impressionado. 3 mil pessoas no aeroporto Afonso Pena berrando pelo Bolsonaro a mesma histeria que a gente viu ontem nas ruas de Curitiba, na região de São José dos Pinhais, no bairro Uberaba, onde tudo começou. Então, aqui na capital, foi conversado muito e todo mundo acha que foi uma falha de segurança, sim. Um dos acompanhantes, um dos policiais deveria ter avisado alguém que viesse atrás para parar ali e deter esse cidadão. Esse cidadão realmente jogou alguma coisa. Por que eu falo isso, Paulo Caetano? Porque, não é só futebol que eu gosto, eu gosto também de beisebol. E o movimento mesmo que ele faz é o movimento de atirar uma pedra, pelo que eu vejo. Uma bola de beisebol não ia ser. Se eu olhar a mão dele, tudo abre e foi alguma coisa, o policial que está ao lado dele se abaixa um pouco e ele também se abaixa. Você pode reparar isso no vídeo. Então, houve uma falha de segurança muito grande e... O ABIN, todo mundo que participa da segurança do presidente, precisa rever protocolos. Uma vez nos Estados Unidos, eu acompanhei uma viagem em Boston e acompanhei a presença do Bill Clinton. Paulo Caetano, eu nunca tinha visto isso em cada viaduto, em cada cruzamento, tinha um policial ali cuidando da entrada e saída do pau e qualquer movimentação. Tem que ser mais ou menos assim, como eu falei antes. É a repressão que para essas merdas que esses esquerdistas fazem. Tem que ser mais ou menos assim. Ainda não.